Imagens gravadas por um aparelho celular mostram fogo consumindo um imóvel abandonado na avenida 13, numeral 1167, entre ruas 26 e 28, área central de Barretos. Esta é a terceira vez que a casa pega fogo somente em 2020. O incêndio atingiu o madeiramento juntamente com restos de entulhos e materiais recicláveis existentes no local e foi contido pela equipe do Corpo de Bombeiros. O fogo começou por volta da uma e meia da manhã desta terça-feira. No local, segundo os moradores, é habitado por duas pessoas. O andarilho que ocupava a casa chegou a queimar a perna durante o incêndio e foi socorrido pelos bombeiros até a UPA. E se não bastasse os incêndios constantes, o local serve de criadouro do mosquito Aedes aegypti, pois é abrigo de andarilhos que acumulam lixo e material reciclável. Já teve a primeira vez, acho que foi no começo do ano passado. A segunda vez foi por volta de agosto, mais ou menos, e a terceira vez foi ontem. E é aí que você está vendo isso aí, meu amigo. Aí é um estado de calamidade pública mesmo, como se diz, sabe? Porque é muita sujeira, é muito bicho, é muita droga, sabe? É gente querendo matar aí dentro, é o maior rolo, tem pneu. O pessoal da Dengue vem aí para poder pedir para dar uma olhada, ele não abre a casa, sabe? É tudo bagunçado. Aí outro dia apareceu um rapaz aí que disse que era oficial de justiça, que tinha mandado para poder pedir a casa para ele, ele não atende ninguém. Aí quando foi ontem por volta da uma hora da manhã, a gente escutou uma gritaria aí dentro, mulher que estava lá dentro, sabe? Queimou as pernas, não sei o que aconteceu, parece que explodiu um bujão de combustível ali dentro. Esta situação de abandono e ruína do imóvel está assim há vários anos. E os moradores das proximidades temem pela vida dos andarilhos que moram na casa. Segundo ele, já entraram em contato com a prefeitura, mas não obtiveram retorno. Até então a gente não sabe porque o resgate veio, o bombeiro veio e levaram eles, né? Até agora não apareceu ninguém aí, sabe? Então a gente não estamos sabendo o estado deles. Aí ele fez um gato ali, roubou energia da CPFL, duas vezes aconteceu incêndio por causa disso, você entendeu? E provavelmente ontem a gente não sabe o que foi que aconteceu, mas que houve uma explosão ali dentro, houve. Tanto é que a mulher que estava lá dentro com eles saiu com as pernas tudo queimadas. Já cansamos de ligar, hoje mesmo minha mulher ligou lá para ver se eles vêm, dar um jeito de limpar isso aí. Aproveitar, né, que já está desse jeito aí abandonado. Estamos aqui aguardando para ver o que eles vão, como se diz, né, fazer com isso aí agora, né? Porque o certo disso aí era demolir, né? Mas vamos ver, vamos aguardar aqui. Estamos aqui aguardando para ver o que o poder público pode fazer por nós dessa vez, no caso, né? No final da manhã de terça-feira, uma ambulância trouxe de volta um dos moradores da casa abandonada. O local corre risco de cair e ainda saía fumaça do madeiramento na manhã de terça-feira.